Deezer Faixa a Faixa, a história por trás das músicas. Aí rapaziada, nós somos a Banda Rosa de Saron, e a gente tá na Deezer hoje aqui pra fazer o quadro Faixa a Faixa exclusivo Deezer, onde a gente vai comentar música por música do nosso novo álbum Grand Paradiso, beleza? E a primeira faixa, Leirão, qual que é? Grand Paradiso é a música que dá o nome do disco Grand Paradiso. Grand Paradiso fala daquele grande amor que nós buscamos, do paraíso que nós almejamos, que na verdade ele habita dentro do nosso peito. O coração é o grande paraíso que nós temos que fazer o amor habitar, né? Então, é onde nós temos que fazer as coisas acontecerem, é onde nós temos que dar o nosso melhor, porque nós vivemos a vida em busca de coisas perfeitas, depois que nós vamos morrer, sempre assim, né? Em busca sempre de uma recompensa. quando, na verdade, a recompensa é imediata desde que você coloque isso dentro do seu coração. Então, o coração é o grande paraíso que nós temos que buscar para que, finalmente, nós possamos encontrar uma vida com harmonia e paz. E a segunda faixa é E Sempre. Aí sempre embasa a primeira faixa e todo o tema do Grand Paradiso, né? A letra é meio que autoexplicativa. Aliás, as três primeiras canções do Grand Paradiso, elas são autoexplicativas. Ela fala de um amor, mas de você saber amar, né? De que você jamais vai perder por você amar seu semelhante, você jamais vai sair em descrédito, em desuso, quando você faz a opção pelo amor. Então, é uma música propriamente romântica. E acho que é legal também que, nessa faixa, enfatizar essa visão do amor, que eu acho que o amor está com uma visão banalizada e talvez até deturpada hoje. Então, a gente gosta sempre de ressaltar alguns valores que são mais eternos, assim. Ébre o hábito, é a nossa terceira faixa. Também segue a tônica do tema, só que ela tem um formato um pouco mais poético, né? Contudo, eu acredito que, a partir do momento que você se ama, você está pronto para amar a outra pessoa. É muito difícil você se doar por inteiro quando você não consegue se doar para você mesmo. Então, acho que o primeiro passo é sempre você se aceitar, aceitar como você é e correr em busca dos seus objetivos, seus sonhos e não perder tempo com isso também. Você tem que se amar e você tem que amar as pessoas, mas para com isso acontecer, eu acho que o respeito próprio, o amor próprio, a aceitação própria, ela está em voga nessa canção e é isso que nós temos que buscar. Nós temos que nos valorizar, nos completar para que nós possamos valorizar e completar o próximo, sem esquecer de valorizar o próximo. Vamos para a próxima, é a quarta faixa, Amo Invertido. Amo Invertido é uma canção que, de certa forma, ela foi escrita de uma maneira confusa propositalmente, né? Porque muito se fala sobre a bipolaridade de hoje em dia, mas o grande expoente do nosso meio é o meio que o amivertidismo, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais retribuindo o que recebem, e se tornam introvertidas e extrovertidas, né? Uma mistura de introvertido com extrovertido. Nós entregamos completamente a quem nos conhecemos e nos fechamos por completo com aqueles que não temos relações. Então, aquela troca pela troca, né? Ou a gente conhece e ama bem, ou a gente não conhece e não se doa nada. Quando, na verdade, nós sempre descobrimos que as pessoas são só fechadas ou são muito extrovertidas. Mas, na verdade, a grande maioria de nós somos ambivertidos. E nós temos que nos conformar com essas coisas. É complicado. Quinta faixa, Abba. Abba é uma música religiosa. Também tem uma letra autoexplicativa, é uma oração, que ela nos posiciona praticamente como criancinhas, né? Porque Jesus, quando estava na cruz, ele gritou Abba, que significa papai. E quantas vezes a gente se sente órfão quando, na verdade, nós não somos. Então, é uma oração muito simples de entender, muito simples de explicar. Sexta faixa, Docel. Docel, ela diz meio que sobre a falência do ser humano quando ele se decide ser alguém que não é. Principalmente quando se posta sobre um altar, assim. Você se coloca sobre o altar, eu sou o correto. Quando, na verdade, você não é o correto, sabe? Aquela vida de mentira que a gente costuma se colocar. Duro que quando você despenca do seu altar, o seu docel revela quem você é. Docel tem dois significados. Ou é aquele véu que cobre o bebê, ou é aquele véu que cobre o santo. Só que, a partir do momento que o seu véu te expõe como você é, você acaba se revelando exatamente como você é. Então, é uma crítica. E a sétima faixa, Ei. Hum... Peraí. A Ei parece uma música divertida. Ela parece uma letra de uma sacada. Você me nota e aquela coisa e tal. Mas ela também é uma crítica muito semelhante à Docel. Aliás, todo o disco, ele tem uma sequência um pouco que as canções vão contando uma história. No caso da Ei, é quando você faz de tudo o possível para você se relacionar com uma pessoa, você chamar atenção, você ser notado e a pessoa não enxerga você de jeito nenhum e não te dá abertura e aquela coisa. Então, geralmente uma canção muito para cima do Rosa traz uma mensagem um pouco para baixo. Eu tenho essa mania de escrever, de fazer as críticas nas piores canções possíveis. E aí, ela usa de um bordão para chamar atenção numa coisa que se espalha tanto na internet quanto se espalha na vida social, quanto se espalha no trânsito, né? De você se fechar no seu mundo e não prestar atenção em mais nada. E acho que a Ei, no álbum, é a que tem a roupagem mais diferente, assim. É mais eletrônica. É mais eletrônica, tem uma coisa mais pop, que é bem legal. Está repercutindo super bacana com a molecada. E acho que é interessante que ela se comunica muito com o público adolescente. Eu percebo, assim, de cara, que essa molecada mais nova é que aderiu mais a essa música. Então, deu uma aderência maior com a molecada mais nova. Isso é muito bacana, porque é importante para a gente sempre falar com esse público e a gente curte isso. A oitava faixa é coeniscatze. Coeniscatze é uma palavra da tipo hop americana que significa vida em desequilíbrio, vida desequilibrada. Era uma tribo americana que vivia a regrada testosterona e drogas e cocaína e isso fazia com que eles tinham dias muito complicados. A gente tem o costume de olhar para as coisas e dizer que é tua. Isso principalmente quando as pessoas que te cercam. Então, não significa que você gosta de algo ou você gosta de alguém que esse algo é seu ou essa pessoa é sua. Antes de a gente tomar qualquer decisão na nossa vida, a gente sempre tem que se perguntar. Quero estar? Posso estar? Deveria estar? Porque sobre a visão do imediatismo, eu acredito que as coisas são justificáveis. Mas a partir do momento que você toma isso a um médio prazo, isso complica um pouco as coisas. Porque as suas escolhas, as nossas escolhas, perdão, elas atingem outras pessoas. E se as pessoas estão ou as coisas estão prometidas a algo, atinge a terceiros. E isso afeta uma família, isso afeta uma empresa. Então, a gente vê que as coisas andam muito sem consequência. Elas sempre foram, mas andam muito sem consequência e nós temos que nos perguntar algumas coisas às vezes. E na sequência vem a nona, que é uma música que eu gosto muito. Densas nuvens, tempestades. Eu tenho uma mania de ser metade das coisas, sempre. Eu acho que quando a gente se sente moído, destruído, a gente tem que juntar os pedaços. Densas nuvens, tempestades, é uma canção que também é uma oração. E no nosso caso, como religiosos, como católicos, nós sempre deixamos nossos pedaços para que Deus possa juntá-los. E é isso. Então, nossos sentimentos, nossas culpas, nossos azares, nossos amores, eles às vezes se despedaçam, mas nada que não possa ser juntado. E acho que é da natureza humana a gente se sentir incompleto, despedaçado sempre, né? Então, esse apoio da fé para quem se sinta pleno, se sinta completo, eu acho que faz cada vez mais falta. E a décima, Eu Quero Voltar. Eu Quero Voltar é uma música muito autoral, natural que quando a gente envelheça, ou num processo da nossa vida, quando a gente vive, a gente queira desistir das coisas, né? E... Mas nossos sonhos, eles vão por água abaixo a partir do momento que a gente desiste deles. Então, pode soar uma canção meio que autoajuda, mas na verdade, quando você insere uma poesia nisso, as coisas ficam bem mais dramáticas do que quando você deixa a vida passar através da sua janela. Então, a partir do momento que a gente se despede de um sonho, a gente acaba retirando a nossa vida de onde ela deveria estar. Então, a gente tem que gritar depressa, Eu Quero Voltar, porque se você não volta, seu sonho vai embora. E essa é a nossa décima primeira faixa, Gratidão. É... Gratidão é uma canção, a princípio, fruto de 30 anos de história, eu acho, que a gratidão é um sentimento que a gente custa amadurecer, né? Por isso que quando a gente é jovem, a gente tem sempre uma insatisfação muito grande, mas a chave da felicidade está na gratidão, né? A gratidão não precisa ser exatamente algo ligado ao que deu certo. A gente grata o tempo todo pelas pequenas coisas, a música até fala quando uma porta se fecha, né? E ser grata o tempo todo. E acho que o fato de estar vivo, o fato de acordar e de respirar, são motivos de sobra para você ser grato. Então, é uma música também muito auto-explicativa, que o título já desmascara todo o conteúdo dela, né? A gente quis deixar isso bem na cara mesmo, propositalmente. dessa necessidade de ser grato e de como algo tão simples é tão funcional, né? Como ser grato é uma chave que liga para a felicidade, para a alegria, para tudo. Por fim, Quando Perder é a nossa décima segunda e última faixa. Eu acho que o start da Quando Perder, ela começou com uma ideia desse momento atual de que a gente vive de um mundo polarizado, seja de um lado, seja do outro, e do ódio que existe nesse universo, principalmente no universo virtual, né? Porque eu acho que todo mundo tem sempre a necessidade de opinar sobre as coisas, e as pessoas opinam até sobre o que não sabem, até sobre o que não entendem. E eu acho que a música, ela clama exatamente por isso. quando a gente não souber o que falar ou não ter o que dizer, que a gente seja generoso, tenha gentileza nas coisas, né? Então, é um apelo de ser uma contracorrente hoje. Hoje, o legal é você ser agressivo, você atacar, você opinar e você ser radical, né? Quando Perder é uma música que fala justamente para a gente não perder o contrário disso, que é você olhar o outro sempre com generosidade, olhar o outro sempre com gentileza, e como a letra fala, você não permitir que o ódio fale por você. É isso. É isso.